Olá pessoal, aqui é a Priscila, fotógrafa do quinto andar. Hoje estamos em uma casa na Alameda Tutóia, em Guarulhos. Vou mostrar um pouco para vocês. Esta é a vista da entrada, casa de um cômodo com banheiro. Aqui a pia em inox, a vista. A área de quarto e sala. Aqui o banheiro com porta sanfonada, piso frio, revestimento branco nas paredes, chuveiro elétrico. Revestimento aqui nas paredes, na área da pia, área de serviço, tanque. A porta de entrada da casa e a escada de acesso. Outras casas no mesmo quintal. Então esta é a casa aqui na Alameda Tutóia, em Guarulhos. Você pode conferir este imóvel pelo site do quinto andar.